O que impressiona neste Ré de Brangos é o seu volume corporal, a expressão racial e a precocidade. É um touro com 22 meses de idade, com 680 quilos de peso e com um CE de 44, o que é raro no Brangos. É um touro que agrega na sua genealogia o Hemingway, que é o seu pai. Este touro que é pai da grande campeã da Expo Inter de 19, da grande campeã da Nacional da Argentina de 21, eleita a melhor vaca Brangos do mundo. É um touro para produzir Brangos de extrema qualidade e que irão contribuir para melhorar muito o seu rebanho. Legenda Adriana Zanotto